Música Neste ano, por conta da pandemia de covid-19, os cemitérios de São José do Rio Preto irão funcionar em horário especial durante o feriado de finados. No dia 2 de novembro, os cemitérios vão abrir meia hora mais cedo e fechar uma hora mais tarde que o habitual. Assim, as visitas poderão ser feitas das 6h30 da manhã até as 6h da tarde. O objetivo é evitar aglomerações. Durante a visitação, o uso da máscara é obrigatório, assim como respeito às regras de distanciamento. Mesmo com a proposta de horário ampliado no dia 2, a recomendação da Prefeitura é que os munícipes evitem concentrar as visitas no feriado. Quem puder deve, portanto, ir ao cemitério no período que antecede a data especial ou mesmo realizar a visita na semana seguinte à celebração. Vivian Lima para o Informativo Coronavírus.